E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área aqui do Psicologia Nova, dos nossos estúdios aqui em Brasília, para falar sobre o concurso do TJ Rio de Janeiro. Pois é, um concurso que foi lançado lá em 2020 e que acabou de retornar, tem dois dias que isso aconteceu. Nesse vídeo aqui eu vou analisar com vocês os principais pontos do edital com as retificações. Então tivemos mudança da data da prova, claro, ela está confirmada mesmo para dezembro, nós tivemos mudança do período de inscrições, conforme tenho falado nos últimos meses, as inscrições reabriram, estão reabertas nesse presente momento. Vamos falar também sobre mudanças nos conteúdos. Não foi muita coisa não, tem muita matéria, tem, mas eu acho que eu consigo te ajudar um pouquinho para que você consiga conquistar, claro, o seu sonho. Afinal de contas você está vestindo a camisa do Psicologia Nova a partir de agora. Vamos lá então, dá uma olhadinha, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que vou fazer o máximo para responder. Atualmente são 10 vagas. A remuneração, juntando tudo, dá mais ou menos isso, 8.253 reais. Aí você pensa, nossa professor, mas no edital está diferente? Claro, nós temos alguns adicionais e aí a pessoa já começa ganhando isso. Daqui a mais algum tempo passa aí dos 10 mil reais fácil. Então, é um bom concurso, todos os outros cargos tiveram redução de vagas, vocês devem ter percebido, só a área da Psicologia que duplicou. Então, se houve uma duplicação da quantidade de vagas na área da Psicologia, é justo imaginar que nós vamos ter muita gente sendo chamada após a finalização do concurso, nas vagas oficiais e no cadastro de reserva. Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Vamos, porque primeiro eu tenho que passar para vocês o roteiro da nossa apresentação. Caso você queira, não tem problema, avança nesse vídeo daqui, vai para o ponto que você quer. Nós vamos tratar sobre o último concurso, vamos falar sobre os grandes motivos para você entrar dentro da nossa turma aqui no Psicologia Nova, vamos falar sobre os nossos cursos completos, o Acelera Psicologia, a mentoria para o TJ Rio de Janeiro, o curso de excursivas também. Vamos falar sobre a banca, sobre o cargo no TJ Rio de Janeiro, vamos versar sobre as provas. E por último, talvez o mais esperado, a análise dos conteúdos aí, claro, com as atualizações, ok? Sobre o último concurso, tem muito tempo que esse último concurso aconteceu, a remuneração na época era de quase 6 mil reais, a banca foi a FGV, foram ofertadas 15 vagas, mas preste atenção, preste atenção, 78 pessoas foram chamadas, 30 e poucos foram alunos nossos, e esse dado é importante, né? Porque muita gente já fica brigando, Ai, Alisson, eu sou um psicólogo que gosta de viver, digamos assim, por evidências e tal, tá aqui a evidência, metade praticamente dos aprovados, dos que foram chamados, foram alunos nossos, ok? Para você não fantasear muito. Se não for evidência suficiente, temos mais uma evidência aqui para vocês, de lá para cá, eu não parei de dar aulas, ok? Desconfio do professor que parou, parou de dar aula, por quê? Ele não se atualiza, e a gente está falando de uma banca que não é FGV, banca CESP, que necessita de atualizações constantes, e é isso que nós vamos fazer no nosso curso. Falamos então sobre o último concurso, a expectativa é que chamem muitas pessoas, e agora, 16 bons motivos para entrar em nosso curso e aceitar o desafio do TJ Rio de Janeiro. Professor, mas tem pouco tempo, calma, calma, faça acontecer, nós vamos lutar para isso. Os conteúdos programáticos foram muito bem selecionados para a banca, Então, não vai ter crise existencial, ah, para que eu estou estudando isso ou aquilo? Na grande maioria das vezes, nós vamos ter conteúdos muito concernentes com o trabalho do psicólogo jurídico. Item 2, tem curso completo no Psicologia Nova, você não precisará de mais nada além disso. Nada. Ninguém tem mais aprovações na banca CESP do que nós, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso não é propaganda, não, isso aqui é fato, é evidência. Você pediu evidência, tem aqui. Esquadrimos recentemente todas as questões da banca CESP, nós não somos a professora Helena do Carrossel, vocês lembram disso, trabalhamos com ciência dos conteúdos, referência e entendimentos da banca. Isso daqui é fundamental, você não acha que vai passar lendo o livro ou usando o que você estudou na faculdade. Profissionalismo e preparação honesta, quem já é aluno nosso sabe que nós olhamos no olho do aluno, no mesmo nível, para termos um resultado. Temos, inclusive, uma lista de transmissão no WhatsApp, caso você tenha comprado o curso, tenha se matriculado no curso e não tenha ainda entrado nessa lista, fala com o nosso atendimento que ele te adiciona. Você estuda nossos PDFs e nossos vídeos no seu ritmo, mas, por favor, presta muita atenção nisso. Eu quero que você estude num ritmo um pouquinho mais acelerado, tá certo? Eu não quero que você estude num ritmo lento, porque a prova está ali. É daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos ter essa prova, logo em dezembro. Eu estou gravando esse vídeo agora no início de outubro. Outubro, novembro, dezembro. Praticamente dois meses, então, entra nesse desafio, estuda pra caramba. Se você não estava estudando, deveria estar estudando, porque eu estou falando disso há muito tempo. Mas, de qualquer jeito, entre em movimento. Entre em movimento. Ah, entrei no cadastro de reserva, tem chance de ser chamado? Olha o que nós temos aí do concurso passado. Tem chance de ser chamado? Sim, claro, acompanhe. No último concurso eram 15 vagas, chamaram 78. Tá aí, ó, a nossa grande esperança. Evidências, evidências, evidências. Já que todo mundo deveria ser racional na hora de escolher um curso preparatório para concurso, nós temos aqui essas evidências. Ninguém aprova mais na banca CESP do que nós. E eu vou falar aqui só dos primeiros lugares, não vou falar de quem passou em segundo, terceiro ou quarto, ok? Dá uma olhadinha aqui. Isso é evidência. Ah, mas eu vou lá para o lugar que tem assinatura, vou para o lugar lá onde a professora é mais legal, onde, sei lá, tem paiteis, plumas. Vá, você não está preparado para o Psicologia Nova, porque aqui é muito conteúdo, o ritmo é pesado, nós não aliviamos. Por quê? Nós queremos aumentar essa lista daqui. Essas são as evidências. A BIM, o último concurso, aprovamos. STJ, segunda vez em 2012, nós havíamos aprovado também. Polícia Civil do Maranhão, aprovamos. O cargo não era nem para psicólogo, mas foi aluno nosso, viu? EBSER, EBSER, organizacional, aprovamos. Hospitalar, Ministério Público do Ceará, Codevasse, tudo isso tem entrevista no nosso canal no YouTube, no Psicologia Nova. EFF, nós aprovamos, mas nós não lançamos curso, ok? Ministério Público do Piauí, nós aprovamos, mas não no primeiro lugar, não nas vagas. TJ Amazonas, nós aprovamos também, mas não foi o primeiro lugar. Então, assim, a chance de você estar dentro dessa lista é muito grande, agora do TJ Rio de Janeiro, combinado? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando agora de 70, 70 e poucas vagas não, desculpe, de 10 vagas, mais do que boa parte desses concursos que ofereceram uma ou duas vagas. E isso é para mostrar que a gente sabe, a gente conhece. Esse tem sido os últimos grandes concursos da banca. Vamos continuar? Vamos, porque você já sabe que está no caminho certo, evidência maior do que essa. Não dá, né? Não cai em propaganda falsa que tem por aí da galera dizendo, ah, enfim. Olha só, tem cursos discursivos na Psicologia Nova, então a professora Monique Mistura montou, a nosso pedido, um curso fantástico de questões corrigidas da Banca CESP. E quem entrar vai ter direito a três discursivas corrigidas. Lembrando, da prova objetiva, aqui nós temos 40% da nota. Da prova objetiva, nós temos 40% da nota. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas preste atenção. Tu vai estudar o conteúdo no curso completo, no isolado de psicologia, não tem problema. E aí você vai entrar no curso de excursivas. Lá no curso de excursivas, você vai usar o conhecimento, que não vai ser tratado no curso de excursiva, porque o curso de excursivas trata de técnica, de orientações para escrita, de interpretação, certo? Você vai usar o conhecimento lá do curso de psicologia. Tranquilo até aqui? São cursos separados. Ah, professor, poderia vir junto e tal? Poderia. Não está. Nós vamos ter também o nosso Acelera Psi, uma mentoria também com a professora Monique Mistura, que se dispôs a isso. Muito obrigado, professora, para acompanhar aquelas pessoas que precisam de uma orientação um pouco mais específica. Tomar nessa matéria, não sair do meu platô, eu quero melhorar, eu não sei qual é o meu máximo, o meu limite. Dá uma olhadinha lá no site, porque o Acelera Psi já está lançado. É uma mentoria específica e exclusiva para o TJ Rio de Janeiro. Maravilha? Seguindo aqui, então, com a nossa fantástica apresentação, tem curso de excursivas, já está avisado. Vocês terão aula com o professor de psicologia mais bonito do Brasil, sou eu. No curso específico de psicologia, vocês verão mais de 500 questões comentadas e gabaritadas da Banca CESP e SEBRASP. Na verdade, bem mais, bem muito mais do que isso, porque eu adicionei o Guia Lumens da Banca CESP gratuitamente para quem estiver no curso completo. Se você está no curso completo, você já está tendo acesso ao Guia Lumens e nós vamos ter muitas adições ainda nesse Guia Lumens, porque as provas continuaram acontecendo. Perfeito? É resolução de questão. No Brasil, não tem ninguém que tenha resolvido mais provas da Banca CESP do que esse que vos fala. Então, de verdade, eu sou a maior autoridade no Brasil nessa banca e em outras também, mas CESP sempre foi a minha querida, foi a primeira banca que eu aprovei lá no STJ, lá em 2012, seguindo aqui com a nossa apresentação. Vamos lá. Item 13. Temos professores profissionais absolutamente capazes para aprovar os primeiros lugares. A prova será somente no dia 5 de dezembro, tem muito tempo daqui até lá, dois meses. Ah, professor, mas eu só quero estudar, eu só quero estudar uma vez por semana para isso, você não vai passar. Claro, a prova é daqui a dois meses, é a média de tempo, é um tempo extremamente razoável para você que consegue, de verdade, não vou dizer, ah, todo mundo vai passar, tem... não. Se você tem já um pouquinho de experiência na área dos concursos, na área da psicologia, ou tem a disposição de se jogar de verdade nisso, e tem pelo menos umas três horas líquidas por dia, invista, estude, vai quebrar, vai dar trabalho, é estressante estudar para concurso, é, cara, mas dificilmente você vai ver alguém que passou pedindo as contas. Dificilmente, pode até reclamar, mas dificilmente. Vamos colocar o pezinho aqui no chão. Precisa dedicação, ok? Eu não vendo sonhos aqui, para com isso. Aqui a gente trabalha com possibilidades, projetos, desenvolvimento de pessoas, e principalmente entregar o melhor psicólogo para o serviço público. Combinado? Mais alguns pontos importantes que vocês precisam saber. Finalizaremos o nosso curso com quase um mês de antecedência, faltam 3% só, falta muito pouca coisa para a gente terminar, e vamos com toda a força para cima desse concurso. TJ Rio de Janeiro será nosso. Sobre os nossos cursos, e aqui eu listei cinco cursos que nós temos atualmente no site, temos um curso separado de conhecimentos específicos, e aí na prova de conhecimentos específicos nós temos psicologia, direito administrativo, direito constitucional e legislação, temos um curso de conhecimentos gerais, temos um curso juntando os conhecimentos específicos e conhecimentos gerais, lembrando que esses três cursos são para a parte objetiva, combinado? E aí nós temos também um curso discursivas, está no nosso site, escreve na barra do Psicologia Nova, TJ Rio de Janeiro, que vai aparecer, TJ RJ, TJ RJ, que aparece. E temos o Acelera Psi, vale a pena vocês conhecerem também, ok? Sobre a banca, olha que interessante. Cara, eu conheço pra caramba essa banca, comecei trabalhando com ela, já falei pra vocês, no STJ lá de 2012, lá de 2012, tivemos já um bom resultado, e aí eu sempre conto a mesma história, a mesma situação. Eu trabalhava numa outra empresa, vocês devem lembrar disso, tivemos apenas duas alunas e uma dessas alunas, eu recebi, que fique bem claro, viu? Eu recebi depois a lista de compras direitinho, e aí tinha o nome das alunas lá, duas alunas apenas, eu tive acesso à lista de compras, minha surpresa foi, no resultado final, nós tivemos a segunda, me informaram, claro, nome, comparou, pode ser que ela não tenha nem aberto o material, mas acho bem difícil, o nome da pessoa que passou lá em primeiro lugar. Feliz da vida, muito bacana, e de lá eu percebi, cara, acho que dá certo, acho que funciona, e de lá pra cá nós não paramos. Eu recomendo que você resolva questões de 2018 pra cá, a banca passou por uma série de mudanças, mas mesmo assim eu cito pra vocês algumas provas de 2016 pra cá, ok? Se puder, foca só nisso daqui, tá? Vou tirar um pouco do peso da sua consciência, já ajudou, não ajudou? Lembrando, esses aqui a gente tá esperando o resultado, esses aqui nós estamos esperando o resultado, o resto, praticamente todos nós tivemos a aprovação em primeiro lugar. Isso significa dizer, e aí, claro, tem que puxar a sardinha pro nosso lado, que nós vencemos todos os nossos concorrentes de forma absoluta, vencemos aquela galera malandra, né, que não vale muita coisa, ah, vou ratear, vou piratear, vou ver se eu consigo, eles não entram aqui, eles não entram aqui, deve ser porque tem algum diferencial em ser aluno honesto. Aí, ó, o mundo tá mudando, gente, vamos trabalhar com isso, divide até 10 vezes, conversa com atendimento de boa, de boa, mas seja um aluno honesto, nós queremos os melhores psicólogos no serviço público, certinho? Então, a gente compete com aquele aluno também que tá querendo passar, estudando só o que estudou pra faculdade, não funciona. Aquele aluno que espera milagre, não tem muita maturidade emocional pra isso, cara, é pesado, é estressante, é cansativo, mas o resultado vale a pena. Terminou o TJ Rio de Janeiro, continua estudando, continua estudando, não tem esse privilégio de, ah, parei porque era o concurso dos meus sonhos, vocês não estão assistindo as nossas lives, né? Então, vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Falamos, então, sobre as provas da banca, provas que eu gostaria que você resolvesse, essas provas estão no Guia Lumens, perfeito, se não me falha a memória, a partir do Ministério Público do Ceará, nós vamos inserir provas inteiras aqui corrigidas, PGDF, prova toda corrigida, por exemplo, sobre o cargo do TJ Rio de Janeiro, seu concurso, remuneração é essa, R$ 8.253,00, dá pra começar bem a vida, cuidado com o período de inscrição, vai do dia 4 ao dia 13 de outubro, depois disso, acabou, acabou, perfeito? A aplicação da prova vai ser no dia 5 de dezembro, então temos dois meses e alguns dias, vamos contar dois meses daqui até lá, é uma blitzkrieg que vocês têm que fazer. Com relação à estrutura remuneratória, nós já falamos sobre isso em diversas lives, a remuneração iniciar de R$ 6.376,00, mas conforme vimos no slide anterior, tem um monte de adicional, enfim, chega a esses R$ 8.200,00 e pouco, fácil. Beleza até aqui? Professor, de onde é que você tirou isso? Está aqui, acabei de explicar, dá uma lida e vamos seguindo. Nós não podemos parar, gente, nós não podemos parar. As vagas são para essas localidades, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Duque e Caxias, Volta Redona, Campos de Goitacazes, Vassouras e Itaguaí, Teresópolis e Angra dos Reis, duas localidades que entraram agora, Nova Friburgo, Itaperuna, Cabo Frio. Professor, chamaram 78, tudo bem, e aí, para onde que eu escolho? Não sei, aí é uma estratégia sua, uma escolha sua. Geralmente a capital acaba sendo a mais concorrida, geralmente, o que não quer dizer que seja mais difícil, pode ser que seja, geralmente tem sido, mas isso não garante. Por via das dúvidas, eu falo para vocês o seguinte, se garantam, ganhem de forma incontestável. Professor, mas tem prova discursiva, eu sou ruim, tem curso. Professor, tem prova de títulos, tem, tem, tem prova de títulos e vale muito pouco. Então, não fica com medo da prova de títulos, não, porque no último concurso, um monte de gente passou sem especialização, sem mestrado, sem doutorado, sem nada. E passou, a prova de títulos vale pouco, não fique com medo, ok? E levanta essa autoestima. Sobre o cargo do TJ Rio de Janeiro e seu concurso, dá uma pausa aí, eu não vou ficar muito tempo nesse slide, é só que vocês precisam saber, ah, tem uma curiosidade, tem uma curiosidade importante aqui. No último, no último concurso, não. Quando esse edital foi lançado em 2020, início de 2020, ficou aquela dúvida, ah, mas bacharel e não sei o quê, é uma denominação antiga que é colocada aqui pela banca, tá certo? Uma denominação antiga que é colocada pela banca. E aí, o ponto importante é, essa denominação, ela não vai atrapalhar você, ela não vai fazer com que você seja prejudicado de forma alguma. Eu tirei essa dúvida com a própria presidente do Conselho Federal de Psicologia. Uma semana depois, eu estava conversando com ela, ó, isso aqui, o que significa? Ah, isso é besteira. No último edital, foi a mesma coisa. Então, cara, tu está formado em Psicologia, tu terminou a faculdade direitinho, tu tem lá o seu CRP, não tem ainda, na hora que você for chamado, deixa ele ativo e apresenta. De boa, mas faça essa prova. Chance única. Valeu? Seguindo aqui com a nossa linda apresentação, olha só, sobre as provas, prova objetiva, cinco alternativas, então, ah, Alisson, mas é uma prova CESP, com cinco alternativas, isso torna a prova cansativa, torna pra caramba. 60 pontos da parte objetiva e a prova discursiva tem 40 pontos. Vai ser uma prova cansativa, vai. Não só pela quantidade de material, mas pela quantidade de texto que vocês vão ter que ler. Normal isso. Já está finalizado, legislação especial vai ter uma atualização, se não me falo a memória, finalizado, ética tem uma atualização, psicologia está finalizado, direito administrativo e constitucional também, e legislação, se não me falo a memória, também já está finalizado. Prova de títulos, 10 pontos. Ô louco meu, 10 pontos, no máximo 11% da nota final. Abaixo de 15%, a gente considera sempre uma prova de títulos, digamos assim, representativa. Não é uma prova de títulos que vai necessariamente determinar todo mundo que vai entrar, mas é uma prova de títulos com peso pequeno. Combinado? Então, fica tranquilo, de boa. No último concurso, entraram muitos alunos nossos sem título nenhum. Nenhum. Claro, se você tiver título, melhor. E não recomendo, não recomendo que você invente fazer uma pós-express daqui até a homologação do resultado final. Talvez não dê tempo. Não sei. A escolha é sua. Tem pós aí que dura três meses. Enfim, mais uma coisa para você se preocupar, mas é uma escolha sua, a estratégia é sua. Combinado? Seguindo aqui, mais uma vez, com a nossa linda apresentação. A análise dos conteúdos. A parte português está igual a todos os editais da Banca CESP. É de boa, é tranquila, é uma prova simplificada. Enfim, tem um monte de conteúdo já lançado dentro do nosso site. Espero que vocês gostem. A parte português é tranquila, é resolução de questão, gente. Depois de um tempo, é resolução de questão. A parte legislação especial. Teremos uma atualização do item 5. Foi uma retificação feita há dois dias. Então, nós vamos lançar essa retificação. Confiram sempre o calendário do nosso curso. Nós temos a parte do regimento interno do TJ Rio de Janeiro. Mesma coisa, nós vamos precisar, nós vamos precisar aqui fazer uma atualização do item 7. Confiram o calendário, por favor, da apresentação do nosso curso no site, no Psicologia Nova. Noções dos direitos da pessoa com deficiência, resolvido, matéria toda dada também, de boa. Ética no serviço público. Temos algumas atualizações aqui na parte de ética e moral. E eu vou dar essa matéria daqui, código de ética no dos servidores e tal. Por quê? Porque temos um código de ética de 2021 que precisa de atualização. Toda atualização é gratuita no nosso curso de boa. Apesar da gente já ter extrapolado a carga horária do curso. Tem problema não. Gente, a parte de psicologia, eu sempre brinco. Nossa, um dia ainda vou tomar coragem e fazer uma camisa com esse edital. Porque essa parte de psicologia, ela praticamente não muda na Banca CESP. Mas será que vamos precisar enfatizar algumas coisas? Obviamente. As últimas provas de 2019, 2020, 2021 até 2018, elas indicam preferências da banca. Aham, aham. E aí isso já está enfatizado dentro do nosso curso. Vai estudar absolutamente tudo. Mas vai dominar o que a banca, de fato, cobra. Ok? Seguindo aqui com a nossa apresentação. Ah, professor, mas eu gosto de livro, acho importante e tal. Eu falo... Vamos relaxar um pouco, né? Eu falo sempre isso. Aí tem aluno que diz, não, maldito, capitalista e não sei o quê. Cara, as evidências. Veja as evidências. Você pode até não gostar do professor. Mas aqui é como se fosse um grande supermercado. Tem gente com diferentes níveis de maturidade que entra no supermercado. Diferentes. E você não é obrigado a levar tudo do supermercado. Mas também não sai detonando o supermercado depois, tá certo? Pega aquele item que para você é necessário e fundamental para a sua jornada. Nós vamos dar ferramentas para que vocês tenham, de fato, uma boa jornada. Perfeito? Livro nenhum ajuda aqui. Então tem assunto que nunca teve livro cobrado. Às vezes tem artigo ou às vezes tem um próprio posicionamento da banca, onde eu li isso nas aulas. Olha, esse conteúdo daqui teve uma evolução assim, 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 assim. Isso acontece. Perfeito? Se você quiser gastar com um livro, fica à vontade. Você vai gastar uns 10, 15 mil aí, fácil. E não vai dar conta, porque você está estudando, não é para um cargo de analista, está estudando para a banca CESP. E aí você precisa conhecer a banca. Joia? Seguindo aqui com a nossa apresentação. Nada impede que você compre os livros que você quiser. Mas é com isso daqui que eu vou aprovar os primeiros lugares. Pode escrever. Psicopatologia, DSM-5 com força. Opa, já dei a dica aqui. Psicologia da Saúde, bem tranquilo. É o edital padrão da banca CESP, minha gente. Não tem segredo aqui. Muita psicologia organizacional, muita. Muita psicologia clínica, muita. Ah, professor, não gostaria. Gente, isso aqui é a regra. Você vai brigar com a regra, você não estuda. Noções de direito administrativo, temos essa complementação e atualização para realizarmos nessa próxima semana já do processo administrativo. O restante já foi dado para vocês. A análise dos conteúdos ainda. Esses itens também nós vamos nos pronunciar depois no nosso curso sobre o que deve ser mantido no estudo da 8666. Perfeito? Pois é. Isso não foi alterado no edital. Fique bem claro, não foi alterado no edital. Como é que a gente faz? Bom, vamos fazer como todo mundo faz para a banca CESP, quando esse tema cai. Noções de direito constitucional também, finalizado esse curso. Bem bacana, bem simples, bem fácil. Resolução de questão é o que vai fazer o diferencial para vocês. E por último, na parte legislação, temos o Código de Normas da Corregedoria Geral, foi alteração. Tudo que está em vermelho são alterações, ok? E as outras matérias foram dadas. A B, é Alisson Barros, esse professor que vos fala. Isso daqui também foi dado. É só a parte em vermelho que nós vamos atualizar, porque foi um pedido da própria banca. Maravilha, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido aqui e acompanhado a nossa breve explicação acerca desse concurso. Vale a pena fazer? Vale. Professor, mas tem muita gente com cabeça, assim, que está estudando há um bom tempo? Tem. E tem muita gente que está estudando há seis meses, tem gente que está estudando há um ano, tem gente que está começando a estudar agora. Minha recomendação é, levanta essa autoestima, perfeito. Alguém vai passar, esse alguém pode ser você. Não se derrube antes de entrar no jogo. Vai dar vontade de desistir? Vai. Assista às entrevistas dos aprovados nos concursos da área da psicologia, que nós disponibilizamos com certa frequência no nosso canal no YouTube. Você vai ver gente que começou a estudar agora, que passou em concurso. Você vai ver gente que, TJ Piauí, eu sempre falo disso, foi a primeira vez que eu vi uma aluna estudando de véspera na prova, sem experiência nenhuma, terminou na faculdade, passou lá em segundo lugar. Tem zilhões de histórias e eu quero, quem sabe, um dia poder contar a sua história aqui também. Maravilha? Um grande abraço, eu continuo sendo o professor Alisson Barros e te espero no nosso curso. Se você tiver com alguma dúvida com relação à edital, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou fazer o máximo para tentar te ajudar. Joia? Fica com Deus e vamos lá, vamos lá, que hoje já tem aula nova. Tchau! Tchau!